Elas são malignas, ambiciosas, dispostas a fazer qualquer coisa pra conseguir o que querem. E costumam chamar muito a atenção nas novelas, principalmente nas novelas bíblicas. E no vídeo de hoje vou te falar quais são as 5 melhores vilãs de todas as produções bíblicas, não apenas das novelas bíblicas, de todas aquelas responsáveis pelos maiores conflitos das histórias e que mais deixou o público com muita raiva. Só que são as 5 melhores vilãs, na minha opinião, então é essencial que você aqui embaixo já vá dizendo quais são as suas vilãs preferidas, porque vai ter uma ou várias que você gosta, mas que não vai estar na minha lista. Então diga aqui embaixo, já nos comentários, quais são as suas preferidas. Então vamos lá em ordem decrescente, em quinto lugar, Sati, a mulher de Potifar. Sati foi simplesmente uma das maiores responsáveis pelo sofrimento de José, lá na minissérie José do Egito de 2013. Uma mulher perversa, maligna, que queria a maior quantidade possível de homens. Acabou que José entrou no seu radar e quando isso aconteceu, e ele a rejeitou, como você bem conhece na bíblia. Ela não teve escrúpulos e não ficou nem um pouquinho abalada de mandar um inocente pra cadeia por anos e anos a fio. Além disso, continuava enganando o marido e todo mundo que era necessário pra conseguir as suas regalias. E o que ajudava demais a gente, como público, ter raiva dela é que a atriz Larissa Maciel é uma boa atriz. Então ela construiu ali uma vilã muito odiável e que deixou o público também com muita raiva. No final, teve ali um castigo à altura de seus atos e termina aqui como a quinta melhor vilã das produções bíblicas de todos os tempos. Em quarto lugar, Calese. Você se lembra muito bem que Calese era a rainha de Jericó em A Terra Prometida, Senhora das Serpentes, e vivia um relacionamento aberto com seu marido, o Rei Marek. Só que o acordo que eles tinham ali era que, apesar de terem um relacionamento aberto, ninguém podia se apaixonar. E o que foi que aconteceu? Essa mulher se apaixonou pelo Sander, o filho do capitão, do comandante do exército. Só que o Sander era louco pela Raabe, a nossa mocinha. Então você imagina como essa Calese se esforçou pra acabar com a vida da Raabe, pra transformar no inferno. E não foram poucos os momentos dela humilhando a Raabe, tentando se sentir superior quando na verdade estava inferiorizada. E não sai da minha mente aquelas caras raivosas dela, aquela fala com os dentes cerrados. Sem falar do visual incrível, né? Esse cabelo meio ruivo, que combinou demais com o visual da novela ali naquele momento. Além de muitos outros momentos em que ela dispara toda a sua raiva, todo o seu ódio, seu desejo maligno contra os hebreus. Ali ao lado do marido, até o final, até aquele fim dela. Onde a flechada fatalmente ainda leva uma picada de uma das suas serpentes. Que final apoteótico, né? Fez história e merecidamente tá aqui no quarto lugar. Agora em terceiro lugar, Dalila. Dalila, da minissérie Sansão e Dalila de 2011, entra aqui como vilã, mas não como antagonista. Antagonista tá mais pra aquele personagem, independente se for bom ou não, que é contra o protagonista. Que ela é uma das protagonistas. Só que diferente das vilãs anteriores, ela não começa maligna e tudo mais. Ela é uma moça comum ali da Filístia. Uma vítima do grotesco padrasto que ela tem. A mãe também sente um pouco de inveja dela. Ela é uma moça também ambiciosa que quer alcançar aí coisas melhores pra si, até pra sua mãe. Mas que acaba caindo nesse mundo aí, vamos dizer, de prostituição, até alcançar a graça do príncipe da Filístia. E ali, fazer a cabeça de todos os homens se vingar e conseguir tudo que quer, todas as regalias e tudo mais. Até ali pensávamos, né? Como que ela se tornaria aquela Dalila, que na Bíblia, sim, é conhecida como uma vilã. O problema é que Dalila se envolve com Sansão. Ela tem ali a oportunidade de viver um amor verdadeiro, diferente dos homens anteriores que não valorizaram ela, que não queriam nada com ela, queriam só se aproveitar dela. Sansão não é onde ela conhece verdadeiro sentimento, algo real e sólido. Só que mesmo assim, ela não dá valor. Ela escolhe o ouro, ela escolhe se dar bem sozinha. Vende a informação, traz Sansão. E aí, deixa a gente com muita raiva, porque você teve a chance, Dalila, ali você podia sair com ele, fugir com ele. Você podia viver uma vida de verdade com ele, mas não escolheu não viver. Então, Sansão passa por toda aquela perversidade por causa dela. É claro que a gente sabe que Sansão tinha que passar por aquilo, porque tá na Bíblia. Mas eu tô falando da construção da narrativa dos personagens ali na minissérie, vocês entendem, né? Só que depois, ela mostra ali sinais de arrependimento, mas já é tarde demais. E aí, ela acaba morrendo junto com seu amante. Sansão e Dalila morrem ali nos escombros. Ele com um finalzinho de vida de redenção, mas ela certamente acabada. Agora vamos para o segundo lugar. Só peço pra você, deixa o seu like. Parece algo muito simples, mas no YouTube se conta demais. Se você clicar no joinha aqui embaixo, já vai ter ajudado demais esse vídeo, esse canal. Eu já agradeço desde já. Em segundo lugar, Jezabel. Jezabel é outro caso em que a vilã é a protagonista, a novela é focada nela. Mas nem de longe, ela é tratada como uma certinha. Apesar disso, a Jezabel, ela tem toda uma história aqui criada pela autora Cristiane Friedman, né? Do seu passado. Que meio que explica, que dá base a essa personalidade dela. E em busca do poder, em busca de tudo que ela quer. Que ela enxerga como ideal e como certo. Ela faz o que tem que fazer. Pisa em quem tiver que pisar. Quantas vezes não fez a raiva da gente aí. Devolvendo, inclusive, as personagens hebreias, as mocinhas ali. Seus maridos. Não é à toa que na Bíblia essa mulher é conhecida como cão em forma de gente, né? Quantas pessoas não falam por aí espírito de Jezabel. Pra mim, aqui na novela Jezabel, ela foi muito bem retratada. Muito fiel à Bíblia. Muito fiel a essa ideia que cerca essa figura de Jezabel. A gente tem aqui uma das vilãs mais perversas dessa teledramaturgia bíblica. Muito bem interpretada pela Lidy Lisboa. Que às vezes também ali dá um ar de mais fragilidade, né? Que torna a personagem um pouco mais humana. E não apenas uma máquina ali de malignidade, né? Que também aí sim já seria algo artificial. Mas as suas ordens sanguinárias. As suas influências no péssimo Rei Acabe. Olha, eu digo que se essa novela tivesse o dobro de tamanho. 160 capítulos. Não daria pra aguentar tanta raiva tanto tempo, não. E aí proporcional a essa jornada de malignidade. Vem aquele final extremamente trágico, extremamente sangrento da vilã. Mas que apesar de tudo já tinha sido profetizado. E aí fica aqui talvez a maior vilã na Bíblia. Com o segundo lugar de maior vilã das produções bíblicas da Record. Vamos para o primeiríssimo lugar, a medalha de ouro. Quem será a maior vilã das novelas bíblicas de todos os tempos? Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Porque aqui vai continuar tendo vídeo das novelas bíblicas. Até voltar a Reis, live semanalmente. Então pra não perder nada disso, receber a notificação quando tiver um vídeo novo como esse aqui. Se inscreva aqui embaixo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então em primeiríssimo lugar, Unity. Não poderia ser diferente, não é mesmo? A maior vilã das produções bíblicas. Das novelas bíblicas, aquela que atazanou e pintou o set na novela Os Dez Mandamentos. Começou numa versão jovem interpretada pela Dai Mesquita. Já deu o que falar. Já fez o inferno na vida da princesa Renutimiri. E depois de adulta, continuou fazendo por baixo dos panos. Depois por cima dos panos. Depois como mendiga. Depois como manobre novamente. Essa mulher foi e voltou pra todo lugar que pisou. Levou o caos. Levou a raiva. Tentou passar por cima até do faraó. Conseguiu. Porque você lembra que o grande objetivo de vida dela era se tornar mãe da rainha. Ela queria que a sua filha, no caso a Nefertari, se tornasse rainha. Se casasse com o faraó Ramsés. Tanto que às vezes ela via a relação da Nefertari com o Moisés, com os jovens. E como um problema. Então ela tentou muitas vezes separar isso, acabar com isso. Quando o Moisés teve que fugir do Egito, isso pra ela foi sensacional. Quando ele volta, ela ainda se sente ameaçada. No final das contas, não é pensando apenas na sua filha, não. Ela também quer suas regalias. Quer ficar ali sendo bem tratada, bajulada, pisando em todo mundo que tiver que pisar. Não só o texto da Viviane de Oliveira tem aqui um grande mérito na construção dessa vilã. Tem sim. Mas também a Adriana Garamboni que deu vida a essa personagem. Uma atriz sensacional. Essa mulher mandou bem demais. Você via no olhar dela, nos trejeitos, na forma como ela agia, na forma como se portava. Seja quando estava ali como nobre. Seja quando estava ali já como mendiga nas ruas do Egito. Sem falar das frases sensacionais, né? Se você procurar por aí no YouTube, tem uns vídeos de compilado das frases da Unity que, meu Deus. E quem assistiu os 10 mandamentos, quem conhece as produções bíblicas, fala de Unity. Na hora, você já sabe. Você já lembra exatamente de quem é. Você sabe de tudo. E Unity também não media palavras pra desprezar o povo hebreu. A própria Leila, enquanto estava ali no palácio trabalhando. Depois, o povo hebreu ali na vila mesmo, no dia a dia. E olha só a ironia das coisas, né? Acabou sendo morta por uma praga enviada pelo Deus dos Hebreus. Pelo Deus do povo que ela tanto desprezou. Foi praticamente atingida ali por uma bola de fogo, um dos meteoros da sétima praga. E caiu para um final à altura de uma grande vilã, de uma grande personagem. Ganhando aqui a medalha de ouro da maior vilã das novelas bíblicas de todos os tempos. Será que a gente ainda vai ter aí mais pra frente uma nova vilã que vai superar a Unity? Ou então que simplesmente vai conseguir entrar aqui no top 5? É por isso que é importante que você diga aqui embaixo qual a sua vilã preferida. Se você puder colocar aqui embaixo o seu top 5, ótimo. Vai ser muito legal ver as suas vilãs. Mas pelo menos coloca a melhor. Qual é a melhor de todas na sua opinião? Pra você ficar um pouquinho mais com o canal falando de bíblicas, eu deixo esses dois vídeos aqui na tela pra você escolher um e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo e Shalom!